No dia 18 de março de 2012, aconteceu a primeira peregrinação dos devotos de Inhaxica ao seu local de nascimento, caminho primitivo que liga São João del Rei ao seu distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Todavia, em resposta para quem quis saber quem ela realmente era, respondeu com tranquilidade, É porque eu rezo com fé. A minha esposa chegou perto de mim e com a relíquia de Inhaxica, ela disse o seguinte, Minha querida Inhaxica, você, que é brasileira, é mineira, é sabão de bola. O que nasceu em Inhaxica, no pequeno rio das mortes, seu amor era tão forte, ela se santificou. A grande serva de Deus ajudava a todos os pobres, seu amor era tão pobre, ninguém jamais cresceu. Todas as dores sumiram. E hoje, eu estou aqui, para poder agradecer. Muito obrigado, minha santa Inhaxica. Através dessa oração, vocês aproveitam esse momento e pedem uma graça em Inhaxica, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar. O único documento que conhecemos sobre a vida de Francisca de Paulo de Jesus, Inhaxica, é o livro de batizado que está na matriz de Nossa Senhora do Pilar, e que ali consta o seu batizado. Oração para a beatificação da serva de Deus Inhaxica, todos. Deus nosso Pai, vós revelares as riquezas de vosso reino, aos pobres e simples. Assim, agraciastes vossa serva, Francisca de Paulo de Jesus, Inhaxica, com inúmeros dons. Inhaxica nasceu nesta localidade, e a capelinha onde ela foi batizada, fica do lado contrário do rio das mortes. Inhaxica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem a escrever. Desejava somente ler as escrituras sagradas, mas alguém as lia para ela, e a fazia feliz. E estamos certos de que este momento será histórico realmente para o rio das mortes, que poderá ser amanhã, a terra da primeira santa do Brasil. Amém. 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 Amém.